Eu marquei um encontro com uma menina, ainda mais no Tinder. No Tinder? Foi. Aí, Nanel, tu já dissesse isso outras vezes, mas que foi roubada, viu? Não, mas é verdade. Cadê? Mostra aí. Ainda mais, ela é roqueira. Ixi, ela é roqueira, olha. Tu sabe como ir pra esse encontro aí no Tinder? Eu acho que sei, sei. Sabe não, viu? Sabe de nada, inocente. Nós, Deus, diga aí a ele, Nanel, que nós somos o maior fã de Charlie Brown. O maior fã de Charlie Brown tá aqui, viu? A gente vai fazer dele um verdadeiro roqueiro. Deixa com a gente, deixa com a gente. Valeu, valeu, valeu. E aí, Aleph? E aí, Marcinho, por aqui, pai? É, o encontro que eu marquei com a roqueira é aqui, pô. Ah, é aí, é? É. E aí, tá bonito? Ixi, tá bonito demais, tá parecendo um verdadeiro chorão. Que chorão o quê? Eu não choro, não. Já vi que esse encontro vai ser bom. Vai lá, vai lá pro seu encontro. Valeu. Nossa, Marcinho, eu não sabia que você gostava de rock. Gosto, gosto sim, ó. Cunha pintada? É, ué. E qual é a sua banda favorita? Chorão Brown Jr. É o quê, homi? É Chorão Brown Jr. Não é Charly Brown Jr., não? É, é Chorão Brown Jr. Assim, eu acho desrespeitoso, sabe, essa brincadeirinha? Porque é minha banda favorita, sabe? Mas, enfim, qual é a sua música preferida? Aquela que é proibida pra Aleph. É o quê, menino? Que danada de música é essa? É aquela que é proibida pra Aleph. Ai, cara, você só pode estar de brincadeira comigo. Eu vou. É? E aí, Aleph? Isso? Aquele encontro daquela boicinha lá deu errado, boy. Por quê, homi? Eu falei tudo que você falou, boy. Não acredito, não. Ele falou direito e o que a gente falou você não falou, não. Falei. Até a música eu falei, mas aquela que é proibida pra tu. Pra mim? Meu Deus do céu. Já vi que ele deu certo. Não tem jeito não, Aleph. Pelo amor de Deus. É burrinho, né? Isso é burrinho, né? Mas sim. Oxi. Isso é o Tinder, é? É, ó. Já deu match aí? Já. E eu marquei um encontro com ela. Vou marcar um encontro com ela. Mas só que eu não vou... Eu vou de boa. Não vou o bichinho, não. Ela é roqueira não, né? Essa daí? Não, não, não. Ah, então vai falar as coisas da tua cabeça mesmo? É, eu vou chegar lá e vou falar. Não dá certo não, mas eu vou lhe ajudar com essa. Eu tenho um plano infalível. Nessa, você vai ver como vai ser. Vou botar um negocinho no seu ouvido e vou ficar falando aqui. No raidinho, assim, como se fosse um rádio. Você vai escutar e vai passar tudo pra ela. Fechou? Vai, pô. Ei, você tá me ouvindo? Ei, você tá me ouvindo? Ei, você tá me ouvindo? Oxi, tô. Eu falo direito comigo. Não é nada disso, idiota. Não é nada disso, idiota. Você me chamou de quê, seu avaixalhado? Presta atenção, sua mula. Presta atenção, sua mula. Presta atenção, sua mula. É o que, homem? Gata, você gosta de Charlie e Brau, Júnior? Na verdade, não. Eu tô assim porque eu vim de um encontro. Eu tentei agradar um boizinho que eu tô querendo. E você gosta de quem? Ah, eu gosto de Lucas Abaiador. Sério? Eu sou fã dele. E qual é a sua banda favorita? É chorar o... Não, peraí. É chorar, eu falei. Não é Charlie Brau, Júnior, não? É! Chaurau... Chaurau... É! É chorão Brau, Júnior. O que? O que? Me mandaram sentar, pô? Ei, ela, ela... Aquela menina lá, mas... Que menina lá, que eu não sei, você nunca me disse. Tá me dizendo agora pela primeira vez, eu. Não, não é nada disso. Presta atenção, sua mula. Presta atenção, sua mula. Não, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Dá uma seta, deve ter que trincar. Tá, calma isso. Preste atenção, sua mula é o que, homem? Você gosta de Charles Brau, hein? Você gosta de Charles Brau, hein? Gata, você gosta de Charles Brau Jr.? É Charles, é Charles, é? Charles, Charles, Charles Brau Jr. Ah, Charles Brau Jr. Ah, o seu Charles Brau Jr. O seu Charles Brau Jr. Ah, Charles Brau Jr. Não é Charles, não. Ah, Charles, eu falei Charles. Você gosta de Charles Brau Jr.? Charles não, mano. Gosta de quê? Charles Brau Jr. Não existe Charles Brau Jr. Ah, Charles, eu falei Charles. É como agora? Charles Brau Jr. Aê, tá aqui. Eu sou fã dele. Ah, eu também. Ah, caramba. Eu não entendi nenhum, pô. Nem eu, pô. Ele acabou de inventar essa cena, pô. Ele acabou de inventar isso. Eu tirei a cantada, pô. Eu tirei a cantada, pô. Ela tropeçou. Eu tropecei.